Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do caso Anne Faber, que ocorreu na Holanda no ano de 2017. E pessoal, como vocês já sabem, se gostarem desse vídeo, deixe um like, um comentário que me ajuda muito. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Anne Faber nasceu no dia 15 de dezembro de 1991, na Holanda. Ela foi a primeira filha do casal Wynne Faber e Elsie van Heysveck, que quatro anos depois tiveram mais um filho, um garoto chamado Hogger. Quando Anne tinha apenas um ano, a sua família se mudou para Elst, uma vila perto da cidade de Arjen, na Holanda, onde vivem até hoje. Na infância, Anne foi descrita como uma menina corajosa, teimosa e que gostava muito de fazer amizades. Segundo sua mãe, com apenas quatro anos, ela já conhecia todas as colegas de sua sala pelo nome e era amiga de quase todas. Seu pai, Wynne, diz que ela era uma menina muito inteligente e empreendedora. Segundo ele, a garota se mostrava uma aluna curiosa e interessada, que fazia trabalhos escolares extras simplesmente porque os achava interessantes, mesmo que não valessem nota alguma. Depois de terminar o ensino médio, Anne foi contemplada como uma bolsa de estudos para a universidade na cidade de Amsterdã, mas decidiu rejeitar a oferta para seguir carreira na administração de empresas. A jovem se mudou para a cidade de Utrecht, uma grande cidade holandesa, onde foi contratada por uma empresa de artes. Uma de suas colegas de quarto na cidade conta que ela era alguém com quem se podia conversar a noite inteira, sendo muito comunicativa e amigável. Na empresa em que trabalhava, Anne se dedicou muito e deu tudo de si. Com isso, ela rapidamente subiu de cargo, sendo promovida diretora. Anne tinha o sonho de construir uma grande empresa focada no ramo da arte. Seu plano era, com o tempo, ter a capacidade de construir o seu próprio negócio, que fosse capaz de introduzir novos artistas e dar a eles os recursos necessários para terem sucesso em suas carreiras. No meio de todo esse trabalho e toda essa agitação, Anne gostava de pedalar para fugir um pouco da grande cidade e respirar um ar fresco. Em 29 de setembro de 2017, a jovem fazia um desses passeios rotineiros de bicicleta. Ela montou uma rota de passagem, em que visitaria locais como Laha Virgens, Barney Sowest e Dan Duller, sendo a maioria deles vilarejos, com grandes áreas verdes e trilhas de terra. Sua primeira parada no percurso foi em Sowest, uma pequena cidade famosa por suas florestas, e também muito utilizada como campos de treinamento para as Forças Armadas Holandesas. Depois, a jovem parou também em Dan Duller, uma pequena vila com várias lojas, restaurantes e lanchonetes. Ela rodou pelo local e seguiu viagem em seguida, passando pela vila de Barn. Nesse momento, uma forte chuva começou a cair, fazendo com que ela procurasse um abrigo provisório. Eram seis e cinquenta da tarde, quando Annie aproveitou a nova parada para tirar uma selfie com seu celular e enviar ao namorado. A mensagem acabou sendo a última comunicação da jovem, que depois disso desapareceu completamente. Ao perceberem que Annie não havia voltado para casa, seus pais ficaram desesperados e pediram a ajuda de toda a família e amigos da jovem para saírem à sua procura, antes mesmo de entrar em contato com a polícia. Diversos parentes, amigos e conhecidos organizaram uma busca que durou doze dias, entre 30 de setembro e 12 de outubro. Depois de não obter em êxito nos dois primeiros dias, a família da jovem comunicou seu desaparecimento à polícia, que se juntou à procura. Uma grande mobilização policial foi feita, com cerca de 65 militares de campo fazendo buscas em todos os possíveis locais em que a jovem pudesse estar. Diversas estratégias e rotas foram elaboradas tanto pelos oficiais como pelos civis que participavam. No dia 3 de outubro, em meio às buscas, foi encontrado o casaco que Annie vestia enquanto pedalava. Dois dias depois, agentes e civis encontraram também a sua bicicleta, e em 6 de outubro, a sua mochila. Os itens encontrados foram todos enviados para a perícia policial e obtenção de provas. No dia 8 de outubro, o Instituto Forense da Holanda determinou que o casaco da jovem continha material de DNA que correspondia ao perfil de um homem chamado Michael Perrins. Mas quem é Michael Perrins? Michael nasceu em 1988 e tinha 29 anos na época dos fatos. Ele era natural da cidade de Zivulden, uma cidade com pouco mais de 20 mil habitantes, também na Holanda. O homem tinha o DNA no banco de dados da polícia pelo fato de já ter sido condenado anteriormente. Michael foi condenado pela primeira vez no ano de 2011, por forçar relações com duas garotas em maio de 2010. Além disso, o homem também foi condenado por cinco extorsões, tentativa de roubo com violência e porte ilegal de armas. Ele ainda cumpria parte de sua pena em uma clínica psiquiátrica, quando se tornou suspeito do crime contra Anne. No dia 9 de outubro de 2017, com o resultado do DNA em mãos, a polícia prendeu Michael sob acusação do envolvimento no desaparecimento de Anne. Com a prisão, era esperado que se fizesse avanço sobre o caso, já que nada, além dos itens pessoais, havia sido encontrado, mesmo após vários dias de buscas. Os detetives interrogaram o homem por um dia inteiro, mas ele não quis dizer nada. Posteriormente, no dia 11 de outubro, depois de ter sido pressionado pelos policiais, ele acabou confessando o crime e assumiu ter tirado a vida de Anne. Após a confissão, Michael guiou os policiais até o corpo de Anne, duas semanas após o seu desaparecimento. Ela estava enterrada em Rosterwold, uma reserva natural holandesa. O corpo foi recuperado e enviado para a perícia, onde foi confirmada sua identidade. De acordo com o médico legista, o agressor foi extremamente violento durante o crime. A jovem apresentava diversos ferimentos graves e vários hematomas pelo corpo. Ainda, de acordo com o médico legista, a causa do óbito foi devido a um corte no pescoço e também haviam sinais de relações forçadas. Depois de recuperar o corpo, a polícia buscou entender como o crime havia acontecido. Em seu depoimento, Michael relatou que, no dia do fato, ele disse à sua clínica psiquiátrica que precisava reabastecer a sua scooter e obteve a liberação para ir até a rua. Segundo o homem, coincidentemente, ele dirigia a scooter na mesma trilha de Anne quando acabou colidindo com a sua bicicleta. A jovem, então, teria se irritado e ameaçado chamar a polícia, o que o fez a entrar em desespero, já que o seu veículo não estava com os documentos em dia. Ele decidiu, assim, tomar o celular dela, o quebrando na sequência, e depois a forçando a entrar em um caminho da floresta, onde se aproveitou dela de várias maneiras. Enquanto ainda estavam dentro da mata, Anne teria percebido um ciclista passar pela área e rapidamente gritou por socorro, ao passo que Michael teria se irritado e decidiu silenciá-la, tirando a sua vida. Depois, ele conta ter levado o corpo da jovem de volta para a trilha e o amarrado na parte de trás de sua scooter, indo até um local mais distante, onde o enterrou, inicialmente sob algumas folhas, até que cavasse uma cova rasa na areia para enterrá-la em definitivo. Na volta, ele disse ter espalhado os pertences da vítima em vários pontos da região, deixando-os escondidos por entre as folhagens. No dia seguinte, Michael alegou ter mudado de ideia e decidido enterrar o corpo de Anne em um local mais inacessível. Ele, então, pegou o carro de sua mãe emprestado, dirigiu até o município de Zivuld, sua cidade natal, e cavou uma cova média dentro da floresta. Em seguida, ele voltou ao local onde o corpo de Anne estava, o desenterrou e levou até essa cova. Lá, ele limpou o corpo com cloro e, então, o enterrou novamente. Ao final, ele lavou todo o carro de sua mãe e voltou para casa. Uma reconstituição completa do crime foi feita, começando do momento em que Michael deixou a sua clínica para reabastecer a sua moto. Foi comprovado que ele levava consigo uma faca, chaves de fenda, um alicate e parafuso. Seus advogados alegaram que esses itens estavam com ele para ele supostamente vender na cidade. Mas a promotoria acredita que eles foram escolhidos já com a intenção prévia do homem cometer um crime. A polícia fez outras buscas, mas não conseguiram recuperar o celular de Anne e demais acessórios que ela utilizava no dia do crime. Ao ser questionado, Michael disse não saber o que aconteceu com esses itens. O caso gerou uma grande revolta popular pelo fato de Michael ser um condenado por crimes violentos e andar livremente pelas ruas. Na época do crime, ele ainda cumpria o fim de sua sentença em uma instituição psiquiátrica, mas era autorizado a sair com frequência e sem supervisão. Michael havia sido transferido do presídio para a clínica, onde passava por tratamentos. Lá, segundo relatos, ele tinha muita liberdade e circulava sem qualquer acompanhamento por fora da instituição. Além disso, nenhuma avaliação sobre o seu estado de saúde mental e os riscos que ele possivelmente apresentava à sociedade foram medidos lá dentro. As pessoas que protestavam ressaltaram que o criminoso vivia quase como um homem livre dentro da clínica. Em tese, os criminosos condenados, iguais a Michael, são obrigados a receberem supervisão constante quando eles estão em área pública na Holanda. No entanto, como Michael tinha o direito de não revelar os seus crimes para a clínica, ele acabou se aproveitando dessa brecha para omitir os seus delitos violentos. O fato fez com que as pessoas apontassem uma possível falha no sistema jurídico do país. No dia 11 de junho de 2018, se deu início ao julgamento de Michael Parnes, que durou dois dias para ser concluído. A promotoria declarou que não estava disposta a pedir por uma pena de prisão perpétua para o acusado, por medo de que, com isso, ele acabasse conseguindo uma condicional e saísse da prisão após 25 anos, sem passar por nenhum tratamento. Os promotores também se esforçaram para convencer o júri de que o crime havia sido premeditado, em vez de um acontecimento aleatório de alguém que passava pela rua. Eles apontaram para o fato de um homem já ter sido condenado anteriormente por crimes da mesma natureza e que a punição recebida anteriormente não havia sido o suficiente para pará-lo. Os advogados de Michael, por outro lado, argumentaram que ele havia agido puramente por impulso e desespero. Em seu relato, o homem afirmou que só decidiu cometer o crime depois que a vítima gritou por socorro ao ciclista que passava pela região. Segundo o criminoso, a sua intenção era liberá-la após terminar as relações com ela. No entanto, após os gritos, os dois entraram em uma luta corporal e, para mantê-la em silêncio, Michael tirou a vida de Amy. O homem também alegou estar fora de si no momento do crime. Ele disse que estava sob o efeito de cerca de 15 comprimidos de ritalina, os quais ele usava diariamente. Após deliberação do júri, o tribunal de Utrecht divulgou a sentença de Michael Pans. Ele foi condenado a 28 anos de prisão pelo crime contra Amy Favre. A pena foi a mesma pedida pela promotoria. Ele também foi obrigado a pagar mais de 137 mil euros aos pais e irmão de Amy pelo crime. O tribunal, porém, considerou que o fato não havia sido premeditado, já que não havia como comprovar que o homem planejou aquilo antecipadamente. Nesse mesmo julgamento, Michael também foi condenado por agredir dois agentes de segurança e três funcionários da clínica psiquiátrica em que ele estava detido enquanto aguardava o seu julgamento. Segundo relatos, ele teria dado socos e mordidas nessas pessoas em um momento de revolta. A análise psicológica do acusado revelou que ele sofria de um transtorno de personalidade com características antissociais. O homem também era dependente de álcool, ritalina e outros entorpecentes. O crime contra Amy repercutiu por toda a imprensa holandesa e também de diversos outros países, tanto por sua brutalidade como pelas falhas que possibilitaram que ele ocorresse. A família de Anne protestou contra o caso e pediu que a prisão perpétua fosse aplicada a Michael, mesmo com a promotoria decidindo não solicitar essa pena. Eles argumentaram que alguém com antecedentes tão violentos não poderia ter sido libertado com tanta facilidade assim. O pai de Anne se lamentou dizendo que o crime era completamente evitável, já que bastava que o homem fosse obrigado a dizer à clínica todo o seu histórico para que ele tivesse sido impedido de circular naquele dia, o que faria com que a sua filha continuasse viva. A mãe de Anne disse que sente falta dela todos os dias, enquanto que seu irmão Roger disse que sente falta dos abraços da irmã. Hans Faber, tio de Anne, publicou um livro em 2019 intitulado Anne, crônica de uma busca. Em uma frase no final do livro, o pai de Anne escreveu o seguinte Minha doce e linda filha se foi da minha vida para sempre. A vida diante de mim é despojada de toda leveza, brilho e vontade de envelhecer. Eu nunca mais vou vê-la correndo com seu sorriso deslumbrante, testemunhar seu casamento, ver seus filhos crescerem. Tudo o que eu realmente quero é que ela volte e se sente ao meu lado no sofá e coloque os pés no meu colo. Bom pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistirem até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. e até a próxima.